Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o médico André Possani. Doutor André, seja bem-vindo à Sessão TV Atende. Muito obrigado, João. Um assunto que muitas pessoas têm dúvidas é gastrite e úlcera. O que são essas doenças, doutor? Bom, inicialmente, João, gastrite, doença extremamente comum no meio ambiente, no meio humano hoje, é um processo inflamatório que acontece na mucosa do estômago. Úlcera, já uma doença um pouquinho mais avançada, é uma ferida que forma na mucosa tanto do estômago quanto no duodeno, que é depois do estômago. São doenças que têm ligação ou não têm nada a ver? Cada uma é cada uma? Não. São doenças independentes. Uma não evolui para a outra. Quando o paciente tem gastrite, não necessariamente ele não possa ter a úlcera, mas a gastrite não evolui para a úlcera e a úlcera não evolui para a gastrite. Posso ter as duas? Pode ter as duas concomitantes. Principalmente gastrites, que são no estômago, e úlcera duodenal, que é no começo do duodeno. O duodeno é logo após o estômago, nós já consideramos o duodeno o início do intestino delgado, do intestino fino. Lá desemboca a via biliar, que vem da bile do fígado e da vesícula. E ali é um nicho para úlceras, nós chamamos de úlcera duodenal. O que leva as pessoas a terem isso hoje? Então, o principal motivo de gastrite e úlcera hoje é a famigerada bactéria Helicobacter pylori. Bom, Helicobacter pylori é um capítulo longo, é um capítulo extenso e complicado. Eu vou tentar resumir rapidamente aqui. Primeiro, essa bactéria, que ela hoje aflige praticamente 60 a 70% da população mundial, é uma bactéria do meio ambiente. Não se sabe ainda em que momento da vida você adquiriu ela. Isso pode aparecer de um aperto de mão e depois de uma mão na boca, de uma mão mal lavada, contar dinheiro e pôr a mão na boca. Roeúne é muito comum, tá? Você adquirir essa bactéria. Você tocou no assunto importante, uma doença transmitida por bactéria. Quem tem uma dessas doenças pode passar essa bactéria para outra pessoa? Então, essa bactéria, normalmente, a pessoa que está em contato com você, ela pode adquirir sim. Porém, o mais provável, o mais aceito na literatura, é o mesmo foco que uma pessoa adquiriu a outra pessoa adquiriu. Ou seja, eu roi unha e a minha esposa usou um talher contaminado com ela. Então, os dois adquiriram de formas diferentes e não um adquiriu do outro. Não é uma doença transmissível no ser humano. Isso ainda não é... O estudo ainda está evoluindo para concluir isso, mas ainda não está bem aceito. O que eu quero chegar à conclusão, João, é o seguinte. Essa bactéria. Qual é o mecanismo que acontece? Quando você entra em contato com ela, o nicho principal de ação é estômago e duodeno. Ou seja, ela se aloja no nosso estômago. Ela pode dar urticárias, tanto que vira e mexe alguns dermatologistas em caminho, paciente, para a gente fazer endoscopia e pesquisar essa bactéria, porque são urticárias de difícil controle, que não tem motivo aparente. Essa bactéria pode causar doenças endocardites, que são infecções no coração. Mas o mais comum, o mais frequente, é essa bactéria causar problema no estômago e no bulbo do adenal. O que acontece? Eu costumo dar o exemplo de quando você vai para a praia. Quando você vai para a praia, você e sua esposa, você quer sentar na praia, na sombra, tomar cerveja. A sua esposa quer deitar no sol e tomar sol. Só que para isso, ela pede para você passar o protetor solar. E você passa o protetor solar nas costas dela de qualquer jeito. Aí você fica tomando cerveja e ela fica tomando sol. É isso que acontece dentro do estômago. O nosso estômago, ele é ácido. Ele nasceu ácido e deveria morrer ácido. Quando produz ácido no estômago, existem células que também produzem uma barreira de proteção nesse estômago, chamada de barreira muco. O que acontece? Essa bactéria, ela se alimenta de um pouco do nosso alimento. Esse é o problema? Não, não é esse o problema. O problema é que essa bactéria, ao mesmo tempo que ela se alimenta, ela faz cocô. Ela tem dejetos dentro do nosso estômago. E esses dejetos são ricos em ureia. E essa ureia corrói a barreira de proteção que o estômago tem contra o ácido que ele mesmo produz. Então, é o que acontece na praia. A sua esposa ficou tomando sol e você ficou tomando cerveja. Quando vocês vão embora para o apartamento à noite, você vai embora de fogo e a sua esposa vai embora com uma rodela vermelha nas costas do lugar que ficou sem proteção. É isso que acontece dentro do estômago. Aquela região em que a bactéria está presente e nela surgiu seus dejetos, ficou sem proteção. O ácido foi produzido normalmente e machucou, cozinhou aquela região ali. O que é o tratamento para isso? Tem um medicamento para a gente... Falando em medicamento, as pessoas sentem alguma coisa no estômago e já procuram um medicamento de fácil acesso. Muitas vezes isso pode ser prejudicial ou não. Então, em termos da bactéria, só para a gente finalizar esse assunto, existem esquemas de tratamento. Bactéria é um micro-organismo e necessita de antibiótico. Às vezes os pacientes brigam com a gente pelo fato de serem tratamentos muito pesados, tratamentos muito longos. Só que são tratamentos que muitos estudos mostraram que são os eficientes para essa bactéria. E, infelizmente, nenhum deles tem 100% de erradicação. Então, toda vez que trata essa bactéria, você necessita de um novo exame, uma nova endoscopia, para pesquisar e ver se ela desapareceu ou não. Se ela não desapareceu, você tem que retratar. Bom, falando um pouquinho agora do tratamento de gastrite e úlcera, independente da bactéria. A evolução desse tratamento, ele veio de uma época para cá e foi extremamente marcante dentro da medicina. Por quê? Porque há 40 anos atrás, operava-se muito o estômago. O paciente chegava no consultório do médico na época, tinha queixa, os exames na época eram precários, e o tratamento, basicamente, era cirurgia. E essas cirurgias de estômago vieram sofrendo muitas modificações com o passar dos anos, até que surgiu, dentro do tratamento, os antagonistas da estamina, que são as famosas simetidina, famotidina e ranitidina. Esses medicamentos, eles foram marcantes no tratamento. Por quê? Porque notava-se que a melhora da gastrite e a melhora da úlcera com o uso desses medicamentos era tão significativa que começou-se a deixar a cirurgia de lado. Bom, com o passar do tempo, notou-se que esses medicamentos, eles tinham um prazo curto de eficiência. Com o passar do tempo, a eficiência do medicamento ia caindo e tinha que aumentar a dose. Aí veio um outro fato marcante, quando veio os inibidores de bomba de próton, o mais conhecido deles, o meprazol. Então, só para vocês entenderem, o inibidor, o antagonista da estamina, ele age num hormônio, fazendo com que a célula produza menos ácido. Existe um hormônio que estimula a célula a produzir. O antagonista, ele age inibindo esse hormônio. Já o inibidor de bomba, ele age na própria célula, cancelando a produção desse ácido. Então, o meprazol, de um tempo para cá, ele realmente assumiu o tratamento das gastrites e úlceras. Todo mundo procura esse medicamento hoje. Exatamente. Essa é uma preocupação que eu quero conversar com você sobre isso. O meprazol, ele foi realmente marcante. Nós temos três fatos marcantes dentro da gastroenterologia em termos de gastrite e úlcera. Foi o inibidor do H2 da estamina. Foi o inibidor de bomba de próton. E foi a descoberta da helicobacter pylori. Bom, o meprazol, ele hoje é um medicamento de fácil acesso. E ele realmente revolucionou o tratamento. Praticamente, na minha época de residência, eu operei muito pouco estômago. E hoje a gente opera mais estômago quando tem complicações, quando tem câncer, que é outro assunto, e quando a cirurgia é bariátrica, que é um outro assunto também. Mas cirurgias especificamente de gastrite e mais de úlcera, é só para complicações. Bom, o meprazol, ele hoje em dia, questionamos se ele é do bem ou se ele é do mal. Então, hoje o meprazol, ele está passando de herói para vilão. Porque o meprazol dá câncer, o meprazol dá osteoporose, o meprazol dá Alzheimer, o meprazol baixa as células de defesa do organismo. Então, eu queria deixar isso muito bem definido aqui hoje. Primeiro, o meprazol não é medicamento de uso contínuo, sem acompanhamento. Todo medicamento, para diabetes, para tireoide, para coração, para hipertensão arterial, todos esses medicamentos necessitam de um acompanhamento do seu uso. O meprazol não é diferente. Então, como eu já disse, o estômago, ele nasceu ácido e deveria morrer ácido. Você só inibe essa acidez por alguma necessidade. Qual delas, por exemplo? Quando o paciente tem um refluxo, que não é cirúrgico. Quando o paciente é usuário de anti-inflamatórios, por artrite reumatóide, por alguma outra doença osteoarticular. Ou quando o paciente tem alguma doença coronária, coração, e precisa tomar o aspirino, o AS. E esses medicamentos, nós sabemos que eles são lesivos ao estômago em alguns indivíduos. Então, o meprazol, ou qualquer outro dos prazóis, os melhorados, pantoprazol, rabeprazol, etc. Eles têm indicação nessa situação, porém, eles necessitam de acompanhamento. Por quê? Um dos dizeres, João, o meprazol dá câncer. Por quê? Dá mesmo. Então, vamos chegar lá. Como eu já disse, vou repetir mais uma vez. Nasceu ácido, deveria morrer ácido. Uma vez que você inibe a acidez, você acaba fazendo com que aquela mucosa viva num ambiente que ela não é preparada para isso. E essa modificação pode ocorrer muito raramente, mas pode ocorrer uma modificação e uma formação de alguma doença indesejável. E é por isso que eu estou insistindo. Todo paciente que usa o meprazol ou qualquer outro dos medicamentos que inibem a acidez, necessitam de controle endoscópico anual ou, no máximo, bianual. Por quê? Se notar que está havendo alguma mudança no padrão da mucosa, alguma atrofia nessa mucosa, esse medicamento deve ser substituído. Tá? Bom, o meprazol dá osteoporose. O que que acontece? Existe absorção. Vitamina D, vitamina B12. E, às vezes, o meprazol, em uso continuado, pode alterar isso daí. Tudo isso, ele é acompanhado. Existem exames para se acompanhar. O que não pode é usar indiscriminadamente e também não causar um falso terror em relação a que dá problema. Vamos tentar sempre conversar com o médico para saber a opinião e o que é o correto. Tá certo. Doutor André, agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, João. Estamos às horas. Começamos hoje na sessão TV Atende com o médico André Possani. Obrigado. Obrigado.